cemitério, um degrau, dois, três jogou aqui agora você sobe aqui atrás e você está usando essa parte da smoke para matar o tapete, para matar o próprio Xuxa você consegue ver por cima da smoke o cara vai ter dificuldade muito grande em te eliminar quando ele começar a entrar o Xuxa, porque você está vendo muita coisa a mais do que ele outra smoke legal de fazer se você tiver alguma oportunidade é você fazer a smoke aqui pertinho dessa caixa para você poder subir nela e matar os caras entrando no bomb aqui, de novo a visão do TR vai ser um pouco difícil de te ver perfeitamente aqui, e você vai estar aqui assim, pegando os caras com facilidade uma outra smoke legal de fazer é agachado aqui no bomb mirando com o primeiro botão mesmo nessa parte que tem um preguinho aqui, você vai agachar e você vai soltar ela no primeiro prego aqui ela vai cair na frente do bomb e aí você tem acesso a pegar os caras passando aqui e aí você vai ser um preguinho aqui